Salve, salve galera do canal Edilandrade, muito bom dia. Hoje de manhã é dia 13, ontem à noite, aconteceram muitas manifestações nessa região aqui. Inclusive com incêndio, carros incendiados, pelo menos 5 ônibus foram incendiados. E a região onde aconteceu é exatamente aqui atrás, ó. O presidente Lula tá em um desses hotéis por aqui, ó. Tá em um desses hotéis nessa região. Aliás, não sei se é aqui, se é lá do outro lado do lago, mas imagino que seja aqui a sede da polícia, tá por ali. Então houve muita baderna nesse... muita... muita movimentação nesse cenário aqui, né. Brasília Shopping tá logo aqui atrás. Essa via aqui, onde esses carros estão passando, ficou interditada a madrugada toda. Não sei se... já tá liberada. Não sei se tá totalmente, eu tô achando o fluxo bem tranquilo, né. A esplanada tá logo ali na frente, ó. Então aqui é no quintal da esplanada. Esse aqui é o setor hoteleiro sul, onde tem o Brasília Shopping, que tá logo aqui atrás. Eu tô aqui aos... bem aos pés da torre de TV. Olha ela aqui. Majestosa, gigantesca. Vamos até o final, vamos até o final. Então aqui é a área central de Brasília, setor hoteleiro norte. Aliás, esse é o sul e esse aqui é o setor hoteleiro norte. Aqui é a asa norte, viu. Foi mal. Aqui é o setor hoteleiro norte. Quem vem de fora se hospedar em Brasília, a maioria das pessoas ou ficam aqui no lado norte ou do lado sul. Então esse era um registro rápido dessa área central de Brasília. Nessa manhã de terça-feira, logo após as manifestações que aconteceram ontem à noite. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um registro até chegar ali no trabalho. Fechou? Um forte abraço. Peço aí que quem não for inscrito, dá essa moral pra gente. Se inscreve. Fala aí de onde você tá vendo esse vídeo. Deixa um comentário aí. Dá essa moral pra gente. Fechou? Um forte abraço. Canal Edilio Andrade fazendo rastro pelo DF. Tamo junto.